A MTV direto da Califórnia com o Gustavo Pugliese, treinador de boxe aqui da Team Quest, responsável pelo boxe do Dan Hennison. E, meu irmão, como é que estão as coisas aqui? Há quanto tempo você estava trabalhando com ele aí? O Dan Hennison agora fazia três anos que eu estou aqui trabalhando. Estou aqui nos Estados Unidos há 13 anos já trabalhando com boxe, mas fazem três anos que estou trabalhando aqui no Team Quest. Como é que foi esse começo? Como é que você chegou até ele aqui? Ah, provavelmente eu trabalhava com o Soco Dio, né? Fiz a preparação dele para a luta do Arona, do Rogério. Trabalhava com ele em San Diego e depois com a luta, com essas duas lutas, ele me apresentou ao Dan Hennison antes da preparação para a luta do Toquinho. E aí, com a luta do Toquinho, comecei a preparar o Dan até agora. Beleza, o que você acha? Como é que você avalia o boxe dele? Ele é um wrestler, mas a trocação dele sempre foi muito elogiada. Como é que você avalia a trocação dele? Ah, todo mundo acha que ele só tem a mão direita dele, que é pesada, né? Mas ele sabe trocar, né? Ele combina bem, ele faz bastante, prepara a mão direita dele muito bem. Porque não é só jogar a mão direita, né? Tem que ser bem preparada e realmente acertar o golpe, né? Então, o Dan é uma pessoa muito inteligente, o lutador sabe como se deve preparar as combinações, né? Então, fica fácil para a gente ensinar. Não é um boxe mais bonito que você vai ver, mas é um boxe técnico e inteligente. Beleza, e você trabalhava com ele já na época em que ele enfrentou o Michael Bisping. Você jogou a participar lá do Rally Show também? Fiquei lá no Rally Show, né? São cinco semanas lá em Las Vegas. Fiquei como treinador de boxe da equipe americana, né? Foi uma experiência muito boa, foi bastante fácil, né? Foi uma experiência muito boa para mim. Gostei muito de estar lá, participar do programa. Como isso mudou em termos de visibilidade aqui nos Estados Unidos? Realmente, o meu nome ficou mais exposto, né? O pessoal conhece o brasileiro aqui como professor de Jiu-Jitsu, né? E o professor de boxe aqui. Realmente, o pessoal ficou muito surpreso. Um brasileiro que faz a preparação de boxe, né? Do Dan Hanson. Mas eu estou trabalhando com boxe já tenho 13 anos, né? Então, para mim, boxe é minha profissão. Você enfrentou as dificuldades no começo, pelo fato de ser brasileiro, na terra do boxe aqui? Ah, o pessoal fica surpreso, né? Você faz Jiu-Jitsu, você faz boxe, né? Mas, realmente, eu estou ciente do meu conhecimento de boxe. Sou uma pessoa muito perfeccionista na técnica. Então, quando eu começo a ver o meu trabalho, a minha técnica, o pessoal gosta. Então, estou tranquilo com isso. Não tive problema nenhum. E, Luiz, como é que foi a preparação do Hanson aí para essa luta contra o Feijão, a última luta? Mais uma vez, ganhou com aquela mão direita ali, perigosa, né? Pois é, então. Todo mundo sabe como é que o Dan Hanson luta, né? Não é segredo. São 13 anos que ele vem lutando. E, realmente, foi realmente estudar como é que o Feijão luta, né? E também tem um strike muito forte. Eu tenho um time muito bem. Então, a gente assistiu alguns vídeos e viu onde é que ele tinha algumas falhas, né? E a gente fez a preparação do Dan nessas falhas do Feijão, né? Então, realmente, a mão direita é a potência do Dan. Então, fizemos combinações onde a mão direita dele ia entrar com o Feijão e o Feijão não ia ver a mão direita, né? Então, tivemos ainda uma preparação bem forte em cima das falhas do Feijão. Entendi. E o que você espera agora para o futuro dele no Strike Force? Agora é um futuro meio esquisito, porque o UFC comprou o Strike Force. Mas eu acho que o Dan ainda vai ficar no Strike Force, né? Eu tenho mais uma luta aí no contrato dele. Então, vamos esperar essa luta com quem será o oponente, né? E daí, vamos ver se ele realmente fica defendendo o título dele no Strike Force. E se surgiu uma oportunidade para o UFC, mas provavelmente vamos ficar no Strike Force. Verdade. E como é que você avalia a categoria dele, os nomes prováveis que podem vir? Talvez ele em frente vencedor da luta do Mike Kyle contra o Musassi? É, seria o mais provável, né? Isso é o mais lógico agora, é esperar o resultado dessa luta do Musassi e do Kyle. Seria o oponente mais provável, imagina, você sabe como é que é. O UFC provavelmente está em controle do business agora, então pode ser que tenha uma mega luta aí. Não sei, vamos ver, né? Mas logicamente esperamos o resultado do Musassi contra o Mike Kyle. Falando em UFC, como é que você viu essa compra do UFC? O UFC comprando o Strike Force, você surpreendeu? Você esperava isso aí? Ninguém esperava, né? Foi todo mundo surpreso com essa compra, mas não sabemos até que ponto será bom ou mal. Realmente o UFC é uma companhia que está aí há muitos anos, sabe fazer, evoluir o esporte do MMA. Mas são mais organizados, então espero que o Strike Force possa ser mais organizado agora, nesse aspecto. E até eles se juntarem completamente, né? Não sei quanto tempo vai demorar isso. Mas pode ser bom para alguns atletas, mas pode ser não tão bom para outros atletas, né? O UFC é um evento grande, tem muitos lutadores, então é difícil um atleta que está começando a mostrar o seu potencial logo de cara. Então, não, pode ser. Provavelmente terá mais eventos, mais lutas, mais frequentes lutas, né? Vamos esperar, vamos ver o que acontece. Valeu, Gustavo. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado.